Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos aprender a como atualizar a versão do Ubuntu para uma versão mais recente. Eu estou utilizando o Ubuntu 14.04.2, que é uma versão LTS. Já existe duas versões aí, a 14.10, que foi uma pequena atualização do 14.04 para 14.10 e agora tem o Ubuntu 15.04 também. Se vocês quiserem atualizar sua versão do Ubuntu e estar utilizando mesmo que a minha, eu vou mostrar alguns passos que podem ajudar para que dê tudo certo. Primeira coisa, vamos abrir o atualizador de programas. Ele já está aqui na minha área de trabalho. Olha só, ele é um programinha que ele atualiza, ele é um programa padrão do Ubuntu. Ele vai atualizar primeiro, ver se tem algum programa que você tem instalado, jogo, aplicativo, seja o que for, se tem alguma atualização dele. E depois a gente vai configurar ele para ele verificar a versão mais recente, beleza? Como que você abre ele? Você pode abrir o menu iniciar e você escreve aí, atualizar ali, e ele vai aparecer aqui, atualizador de programas, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou abrir ele. Quando ele entra, ele faz essa atualização do cachê, ele vai verificar aí o que você tem de novo. Então, se você não atualizou o seu Ubuntu hoje, essa não é atualização de versão, é atualização do sistema, como já foi abordado em outras videoaulas. E agora, vamos em definições. Por que no meu pode estar aparecendo essa mensagem? Olha só, o software instalar nesse computador está atualizado. No entanto, o Ubuntu 14.10 está disponível. Como que faz para aparecer essa versão? Lembrando, como que eu disse, que vocês devem atualizar os programas, tudo certinho. Depois disso, que ele atualizou, você vai entrar em definições. Beleza. Agora vamos às etapas. Aqui na aba Outro Software, temos alguns repositórios que vem por padrão e outros que você pode ter adicionado via PPA. Tudo que tiver aqui mostrando com o endereço http2. barra, barra, PPA, Loge Pad. Isso aqui, por exemplo, foi o OBS que eu instalei. Então são várias coisas Temas, Steam Então tudo que está com HTTP 2.000 Você deve desabilitar Aqui por exemplo Parceiros da Canonical Esses daqui são os padrões Observe que eles não tem um HTTP Os outros eu já Desativei tudo Olha só que legal Todos estão desativados Para desativar você clica aqui Nos que tiver ativado Todos estão desativados E vai pedir assento do seu usuário Depois disso, beleza Você parte para o segundo passo Que é verificar a abazinha de Atualizações Aqui tem umas opções padrões E aqui embaixo A gente vai na opção Avise-me de Uma nova versão Do Ubuntu E aqui por padrão Ele vai vir para versões Com suporte longo Ou nunca Também tem essa opção Para que ele verifique Se tem uma nova versão Você deve marcar essa opção Para qualquer versão Ou para qualquer nova versão Dependendo da tradução Então você vai deixar Essa opção marcada E no próximo update dele Que ele vai atualizar Verificar o que tem de novo Ele vai te mostrar A versão mais nova Que tem Lembrando Que para atualizar Do 14.04 Para o 15 São duas etapas Ele vai pedir para atualizar Para a versão 14.10 E depois a 15.04 Beleza Ou você pode entrar No site do Ubuntu E baixar E fazer uma instalação limpa Lembrando Que se você tem Muitos arquivos importantes Sem quando você For fazer uma atualização É importante você Fazer o backup Que é salvar esses arquivos Beleza Então você marcou Essa opção Vamos para a terceira etapa Em controle Controladores adicionais Nessa aba Que está carregando Ele está procurando Controladores disponíveis Aqui por exemplo Eu tinha alguns drivers Instalados manualmente Da NVIDIA Aqui eu deixei Um simplesinho O novel E os outros drivers Que eu tinha Eu fiz a desinstalação Deles Ele está com um driver Que vem por padrão No próprio Ubuntu E depois que você Atualizar Você pode reinstalar Os drivers mais recentes Lembrando que a versão 15.04 Já vem com vários drivers Recentes Da NVIDIA Então você que utiliza Então Aqui eu tinha marcado Ele desabilitado Eu desabilitei Eu selecionei outra opção Inclusive Tinha uma versão mais recente Aqui que eu desinstalei Ele Que eu desinstalei Via PPA Deixei essa opção aqui Apenas para ter uma opção E eu reiniciei o computador Isso é importante Outra coisa É Abrir o terminal Também E dar uma verificadinha Ver se tem alguma coisa Para deletar Depois que você fez isso Você pode fechar E ele vai carregar Para você E vai te mostrar Que tem uma versão nova Beleza Se você quiser Abrir o terminal Pelo atalho Ctrl Alt T Ou ir no menu Iniciar E escrever terminal Você pode usar um comando Para ver se tem alguma coisa Para deletar Você pode colocar aqui Sudo APT Get Auto Remove E ele vai pedir a senha Do seu usuário Olha só Beleza Depois disso Aperta Enter Ó Ele vai verificar Se tem algum pacote Para ser removido Se aparecer Você pode colocar O S de sim No meu caso Eu já removi Tudo Da Invit Esse auto remove Ele serve para isso Ele verifica Se tem alguma coisa Para ser removido Beleza Você pode fechar Feito isso Reiniciar o computador Se você Tiver Algum drive De vídeo Se você Salou manualmente Você coloca lá O Novel Coloca o mais simples Desabilita ele Desinstala Vai ficar Para evitar problemas Aí Depois você fez tudo E agora O que eu vou colocar Para instalar O que eu faço Abro de novo O atualizador de programas Como eu disse Ele vai verificar A lista de repositórios E ele vai aparecer Essa mensagem Que no seu também Deve aparecer Se você configurou Tudo certinho Siga os passos Da aula Ó Ele está carregando E ele vai aparecer Aqui Que eu Utilizo A versão Do .1404 Mas tem uma Versão 14.10 E eu posso Clicar aqui Em atualizar Tá vendo Ó Ele vai pedir A senha Do meu usuário Eu vou Autentificar Ok Beleza Observe Que aqui Tem as notas Do lançamento Como vocês Podem observar Falando aqui Rapidamente Ó Descer aqui A barra de enrolagem E aqui ó Cancelar Você cancela Né Ou fechar Atualizar Se você realmente Quer atualizar Clica aqui Ele vai começar A baixar Ó Tá vendo Ó Ferramenta de atualização Ele vai preparar Aqui E assim que terminar Eu volto aqui E mostro A finalização Né E vai precisar Reiniciar Também O computador Isso é importante E ele vai atualizar Para a versão 14.10 Assim que você Termina Todos os passos Que instala E baixa Né Os arquivos Novos Depois faz A limpeza Depois reinicia E logo que você Entra Assim que você Estava na versão 14.04 Foi para a versão 14.10 Assim que você Efetua o login No seu usuário Como está configurado Agora É Nas nossas preferências De atualização Para Para O Ubuntu Nos notificar Quando tem uma nova Versão Logo de cara Já aparece aqui Atualização Do Ubuntu Né 15.04 Uma nova versão Do Ubuntu Está disponível Você gostaria De atualizar? Não atualize Pergunte-me Mais tarde Ou Sim atualizar Agora Como queremos Chegar até a versão 15.04 Eu vou continuar Aqui Já estou com a versão 14.10 E agora Vamos para a versão 15.04 Clicando Sim Atualize Agora Ele vai pedir A senha Do meu usuário Isso é claro Tem que ter Os privilégios Administrativos Lembrando Que no início Aparece Essa mensagem Olha só Está vendo Que a gente pode ver Então Isso aqui É um Pequeno resumo Falando Está vendo Da Versão 504 Quando souber Ela Tem um link Aqui Algumas informações E Seguindo os mesmos Passos Que fizemos Anteriormente Clicar em Atualizar Ele vai começar A baixar A ferramenta Está vendo O primeiro passo Ele está Vai estar Preparando Ele já está Preparando aqui Para atualizar Obtendo Arquivos Está vendo Aqui a quantidade Ele vai estar Buscando Depois Ele vai Definindo Ele vai definir Os novos canais De software Obtendo Novos pacotes Vai começar A obter Novos pacotes Vai instalar As autorizações Vai limpar Os pacotes Que não são necessários E por último Reiniciar O computador Que é a última Etapa Dessa videoaula Então a gente já viu O primeiro processo Já foi feito E olha só Já está definindo Aqui os canais Já está obtendo Os arquivos Isso vai depender Muito da sua Conexão Ele ainda não Falou Quanto Quanto Os arquivos Serão atualizados Mas serão muitos Arquivos mesmo E isso Permite que você Tenha melhorias Com os programas Mais atualizados O kernel Mais atualizado Você vai ter Um melhor desempenho Então são inúmeras Montagens Você ter Uma versão E essa versão 15.04 Ela é mais recente Mas de certa forma Ela está funcionando Muito bem Vários usuários Já testaram Já estão testando Estão utilizando E eu também Já estou indo Para a versão 15.04 E mostrando Aqui na videoaula Eu só quero mostrar Aqui Assim que chegar Aqui Para mostrar A mensagem Que ele vai falar E ver o tempo Que vai levar Tá vendo Verificando E ele fala A mensagem De o que vai ser Atualizado Ele vai me notificar Aqui Já está quase na hora Carregando Fica atento De vez em quando Eu dei uma olhada Porque na minha Atualização Do 14.10 Que eu fiz anteriormente Teve uma mensagem Uma mensagem Que falou Que tinha um arquivo Lá do Do gnome Que se eu quisesse Substituir ele E aprender Algumas configurações Então olha só 16 pacotes Serão removidos 388 9 pacotes Serão instalados 1950 pacotes Serão atualizados Você tem que baixar Aqui E falar um total Este download Irá levar Cerca de 49 minutos Com sua conexão Instalar a atualização Pode demorar Várias horas Uma vez terminado O download O processo Não pode ser cancelado Para evitar Perda de dados Feche os aplicativos E documentos Então aqui Que você vai iniciar Então eu vou iniciar E já já Ele vai terminar E eu não vou deixar Gravar nessa parte Porque vai ser muito Longa Duração Mas assim que eu reiniciar E tiver com o Ubuntu 15.04 Eu vou mostrar aqui Para vocês Eu já estou com a versão Do Ubuntu Mais recente A 15.4 Que foram feitas Em etapas Essas atualizações E nessas partes Que foram abordadas Desde Para autorizar Da 14.04 Para 14.10 E do 14.10 Para 15.04 São alguns conceitos Que a gente fez Logo no começo De Ajeitar algumas configurações Algumas coisas Para evitar problemas Durante a atualização Então esses conceitos Então esses conceitos Então esses conceitos Que foram abordados Nessa videoaula Vale para outras versões Que serão lançadas Pois na versão 15.04 Que estou utilizando agora Vai ter a 15.10 A 16 A 17 E assim por diante Então sempre que for atualizar Fica atento A esses conceitos Pois esses conceitos Sendo não válidos Para versões futuras Do mundo Beleza?